Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Nunca mais eu gravei um vídeo sozinha, sempre com estesinha do meu lado, né? Em alguma situação. Mas hoje eu tenho uma dica bem legal pra vocês e eu vim aqui falar. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu passei pela transição, pelo Big Shop, né? E já tem um pouquinho mais de dois anos que eu tô com o meu cabelo natural e eu tô amando. E eu tô com uma dica bem legal porque nesse longo tempo, né, de cabelo natural, eu fiz várias experiências. E uma coisa que eu notei de recente, porque eu sempre estava usando esse óleo de coco aqui, tá? Então eu notei que o óleo de coco não estava dando mais o resultado que eu obtia antes. Ele estava deixando meu cabelo na finalização, quando secava, muito seco e sem definição. Estava dando esse efeito. Então eu observei algumas vezes que meu cabelo estava ficando assim e não entendia porquê. Então eu decidi fazer a finalização sem o óleo de coco, só com o creme. O creme que eu tô usando é dessa marca aqui. É o único que eu tô conseguindo encontrar aqui na Suíça no momento. E graças a Deus eu tô me dando com ele. Então eu resolvi fazer a definição só com esse creme. E o meu cabelo fica uma beleza, com esse volume maravilhoso que vocês estão vendo, soltinho e com definição. Então eu pensei, o problema era realmente o óleo de coco. Porque já fiz essa experiência mais de uma vez e toda vez o restado era o mesmo. Quando era com óleo de coco, sem volume, sem definição e cabelo seco com óleo de coco. E sem o óleo de coco, só com creme, esse restado aqui que vocês estão vendo. E olha que eu tô no day after, porque eu lavei ontem e eu fiz a definição ontem. E olha como hoje tá esse cabelo. Tá uma beleza? Do jeito que eu gosto, eu gosto ele assim. Com um pouco de volume e com definição. Então eu achei que era uma boa dica pra quem tem cabelo como o meu. Que passou por todo esse processo de transição, big shopping, como eu. Né? Uma dica a mais, porque quem tiver passando por esse problema, que usa óleo de coco e não tá tendo o resultado que espera. Procurem tirar o óleo. De repente tá acontecendo a mesma coisa com vocês que tava acontecendo comigo. Então eu decidi repassar essa experiência a vocês. E sempre que eu tiver alguma coisa de novidade, de experiência com o meu cabelo, que eu tô vivendo no meu cabelo. Se eu achar que é interessante, eu venho aqui e gravo uma dica pra vocês do que eu tô vivenciando de experiência com o meu cabelo. Não vai ser sempre, porque eu não gosto de fazer sempre vídeos repetitivos, ou de cabelo, ou de maquiagem. Não. Quando eu tenho alguma coisa legal pra falar de cabelo, eu falo. Quando eu tenho alguma coisa interessante de maquiagem, eu faço. Né? Ou quando eu tô inspirada pra maquiagem, eu faço também. Se não, eu procuro estar sempre mudando estilo de vídeos. Né? Eu não gosto de fazer só uma coisa, né? Eu tô sempre fazendo coisas diversas. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa minha dica. Não esqueçam do meu joinha, de ativar o sininho. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades. Minha e de estesinha. E até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho